do amianto e de seus processos produtivos, então adotaram outros produtos na fabricação, outras substâncias na fabricação de seus produtos. E temos duas empresas que foram concedidas liminares das varas do trabalho da Justiça do Trabalho, a vara do trabalho de Leme de Hortolândia. Essas liminares também tivemos uma decisão recente, a semana passada, da liminar que também foi cassada, ou seja, manteve a atuação da vigilância sanitária nas duas empresas, está sob júdice, nós estamos aguardando as decisões finais para então manter a interdição nas duas empresas. Essas são algumas das fotos das inspeções realizadas naquele momento, onde a gente via o uso do amianto em muitas dessas empresas e dessas que ainda estavam utilizando sobre liminar. E muitos produtos ainda sendo fabricados naquela época. Porque a gente teve, então, esse resultado desta ação com 17 se adequando à legislação estadual. Em relação ao outro foco da ação foram os estabelecimentos comerciais. Nós fizemos uma ação coordenada com os municípios nas casas de material de construção, no sentido também de atuar sobre esse foco, porque a gente sabe que muitos locais ainda vendem e vendem telhas com amianto, fabricadas com amianto. Em 2009, já fizemos uma ação desse tipo, envolvendo 28 municípios. E agora, neste ano de 2012, nós fizemos uma ação envolvendo todos os municípios do Estado, até por uma demanda, duas demandas também, reforçadas por duas demandas do Ministério Público Estadual. Então, cobrando a ação do Estado para banir, para coibir a venda de produtos com amianto. E a gente teve um envolvimento de todo o sistema, realizando as fiscalizações nesses estabelecimentos. Então, 645 municípios do Estado de São Paulo, 425 realizaram essas inspeções. Foram 2.620 estabelecimentos inspecionados em 425 municípios, com 593 autuações, mas a gente tem um número maior de estabelecimentos em situações irregulares, porque foram dados outros procedimentos administrativos próprios de cada um dos municípios. E com 48.725 produtos que foram interditados. E aí, aqui a gente tem na tabela, é só para ter uma noção, é uma divisão administrativa do Estado, mas só para a gente mostrar que foram desenvolvidas ações em todas as regiões do Estado de São Paulo. E encontrado produtos com amianto, esses produtos que foram interditados por essas equipes. Então, os produtos que estão sendo processos, esses que estão sendo acompanhados por cada um deles ainda em andamento, porque as ações foram agora, no primeiro semestre. E um terceiro foco da lei, que diz que os órgãos da administração direta e indireta também não podem utilizar o amianto em suas construções. Então, a gente teve também uma ação, já desde 2008, junto aos órgãos responsáveis pelas construções no Estado de São Paulo. E também foi emitido um expediente pelo governador, veiculado no Diário Oficial, para que todas as secretarias se adequassem e observassem o disposto na lei. Então, a gente tem hoje, no Estado de São Paulo, os órgãos, as construções dos órgãos da administração direta e indireta que não utilizam produtos com amianto. E para finalizar, então, eu acho que em relação à aplicação da lei, a gente queria mostrar que ela está sendo aplicada no Estado de São Paulo. A gente tem uma lei que está vigente desde 2008 e ela vem sendo executada e observada pelas equipes de vigilância, num trabalho articulado com o Ministério do Trabalho e Emprego. O banimento, ele é uma prioridade no Estado de São Paulo. Então, na medida em que a gente tem um produto que é reconhecidamente cancerígeno, isso já foi falado pelos outros expositores, mas no sentido de reforçar, que este é um princípio importante quando a gente também está caracterizando um problema de saúde pública. E como um princípio da vigilância, a gente tem que tratar, no enfrentamento dessas questões, a substituição dos produtos mais tóxicos por produtos menos tóxicos. Então, este é um princípio que vale para qualquer substância cancerígena. Então, o foco sempre será pelo banimento. Então, ela é uma prioridade do Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui, doutora Rúbia e eu, apresentando as ações e o parecer do Estado de São Paulo, representando as duas secretarias, no sentido de atuar e de dar cumprimento a essa legislação, que vem sendo cumprida e vem sendo e foi adotada pela maior parte das empresas que, em 2008, estavam utilizando o amianto. Então, representa um importante passo em direção ao banimento do amianto, na medida em que estabelece a cessação da exposição a partir da proibição do seu uso nos processos de produção e consumo. E os municípios paulistas, então, falando pelo sistema, não só pelo Governo do Estado de São Paulo, eles estão atuando de forma compatível com a sua função de promoção e proteção da saúde da população e de acordo com as exposições legais sobre a competência do Sistema Único de Saúde em relação à saúde dos trabalhadores. Então, era isso que eu gostaria de apresentar. O nosso subprocurador-geral da República, doutor Guiz, deseja fazer uma colocação. Excelência, gostaria apenas que a expositora Simone, porque ela relatou aqui que é o seguinte, que foram 2.620 estabelecimentos inspecionados, 425 municípios, inúmeras autuações, milhões, milhares de produtos apreendidos, enfim, na verdade, na implementação dessa lei. Gostaria que, se possível, obviamente não é propriamente o foco da secretaria que a expositora trabalha, mas a implementação dessa lei no Estado, qual é a repercussão no desemprego que teve em razão de todo esse trabalho que foi desenvolvido, essa pressão, enfim, na substituição dos produtos, na alteração da forma de produzir as empresas, se tiver alguma informação a respeito. Então, não tenho informações precisas, números precisos em relação a cada um desses processos. O que a gente tem em relação à indústria é que a gente vê que as indústrias que substituíram continuam atuando e fazendo os seus produtos, utilizando outras matérias-primas. Em relação ao comércio, na verdade, a gente está atuando no comércio em relação a um produto específico. O comércio, ele vende uma série de outros produtos também e mesmo de outras telhas, porque a grande maioria dos produtos interditados foram as telhas e eles vendem também outros tipos de telhas com materiais substitutos. Então, a gente não tem essa dimensão, mas a gente está tratando de processos de trabalho que têm seus substitutos e que continuam vigorando, enfim. Inclusive, as inspeções foram realizadas em 425 municípios e a gente tem municípios que são muito pequenos. Temos os grandes municípios com vários estabelecimentos, mas também municípios pequenos com duas, três ou quatro lojas de materiais de construção. Então, não enfechou nenhuma loja de material de construção por causa disso. Agradeço os elementos trazidos pela secretária da Saúde do Estado de São Paulo e também diretora técnica da Divisão de Vigilância Sanitária do Trabalho, doutora Simone Alves dos Santos. E para encerrar a primeira parte desta audiência neste dia, já que teremos a sequência no dia 31, convido o doutor Eduardo Azeredo Costa, presidente da Fundacentro, para a sua exposição. Bom, inicialmente, gostaria de saudar a sua excelência, o ministro Marco Aurélio de Mello, o senhor subprocurador Marco Ruiz e outras autoridades que temos aqui e me dirigir, claro, os colegas e amigos participantes deste simpósio como nossos assessores. Eu queria, inicialmente, informar que eu represento o Ministério do Trabalho oficialmente. A minha função é presidente da Fundacentro, a indicação é do ministro do Trabalho. E eu conto aqui com meus assessores, para que isso fique bem claro. Primeiro, com o exatamente doutor Domingos Lino, que aqui está presente, que foi quem coordenou o tal trabalho de 2004, foi meu assessor nessa apresentação, reunindo bastante informação. E também, de uma outra servidora do Ministério do Trabalho, a dona Maria Emília, que também está aqui presente. Portanto, não é representação nem pessoal, nem da Fundacentro. É apenas o presidente da Fundacentro representando o Ministério do Trabalho. Eu gostaria, nesse momento também, de passar... Vamos... Ali é o que tem que passar, né? Agora tem que aprender essas coisas. Eu queria iniciar essa exposição lembrando, e queria fazer uma citação, na verdade, de uma pessoa ímpar. Tem muitas pessoas que são ímpar, mas uma pessoa ímpar. Porque é um grande advogado, eu diria, mais do que isso, um intelectual, líder de uma revolução, e que chegou à presidência da República. Essa homenagem tem que ser feita a ele, porque hoje se comemora 58 anos da sua morte. Getúlio Dornelis Vargas. Getúlio Vargas, que criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Como uma única entidade. Nós não teríamos certos debates aqui, se a área do trabalho estivesse de verdade integrada à área de desenvolvimento. A segunda questão importante é que criou, afinal, a justiça do trabalho no Brasil. Então, nada melhor e mais correto do que homenageá-lo nesse momento. Até porque, há 58 anos atrás, na sua carta-testamento, ele denunciava a integração de empresas estrangeiras que tinham altos lucros no Brasil, com outras forças para desestabilizar o regime dos direitos dos trabalhadores. Não pode haver nenhuma outra manifestação mais importante do que essa, do meu ponto de vista histórico, do que essa do presidente Getúlio Vargas. nós, aqui ele mostra as suas qualidades de intelectual nessa frase. Onde entendia que os processos, as doenças que ocorriam, estavam condicionadas por uma forma de produzir. E aqui o conhecimento delas é que nos levava a poder ter soluções sanitárias bem-sucedidas. É o chamamento dele, nesse momento, para pensar sobre isso. Qual é a nossa solução para esse momento da nossa economia, para o momento do desenvolvimento brasileiro? Essa é a chamada que eu queria trazer no início da apresentação. Queria passar muito rapidamente por questões que foram abordadas por outros expositores aqui. E que é, de maneira competente, sem dúvida nenhuma. Passando rapidamente, não tem como enganar na literatura que todas as formas do amianto, do asbestos, são causadores de doença. Isso está muito bem comprovado, que não é qualquer doença, são problemas graves, crônicos, irreversíveis, por qualquer tipo de forma de tratamento. E que tem, de uma maneira ímpar, porque poucos processos são tão nítidas a ligação entre uma única causa e um efeito, e múltiplos efeitos. É mais comum nas patologias que nós tenhamos. Muitas causas contribuindo para um efeito. Esse é um dos casos mais típicos de uma causa produzir várias doenças. Um outro consenso que nós poderíamos lembrar aqui. Quais são, basicamente, essas patologias? Já foi abordado. Não há falha na literatura sobre o conhecimento, sobre a carcinogênese associada ao amianto. E o que já foram outros a falar sobre a questão do período de latência desses agravos. Há, no entanto, problema da magnitude no Brasil, problemático por várias razões. Nós temos dificuldades diagnósticas e de registro de casos. Nós temos uma sociedade que a formação médica é voltada para o mercantilismo, é voltada para as doenças que podem gerar mais remuneração, que podem usar mais tecnologia. É uma verdade cristalina na nossa sociedade. Diferencialmente de outros países. Não é igual a tudo. A segunda questão é da sonegação voluntária dos diagnósticos. Isso, há relatos bem claros sobre isso. E também esse próprio fato aqui constatado, que muitas dessas ocorrências vêm depois da demissão ou aposentadoria, dificultando pensar até sobre qual é o diagnóstico. Entrando na categoria comum de doenças, de que não é importante a causalidade ligada ao trabalho. E depois nós conhecemos a desigualdade do nosso país, áreas em que não temos condições, na verdade, de ter recursos diagnósticos inadequados. Os riscos associados à exposição foram abordados aqui já. Especialmente pelo Gustavo Franco, do Ministério da Saúde. Doutor Algrante, que representa a Fundacentro, esse sim, representa a Fundacentro nessa reunião, que estuda há 20 anos esse problema. Hermano Castro, que também está presente, falará depois. Fernanda Gianazzi, outros farão uma apresentação melhor do que eu sobre a questão ocupacional. E nós já passamos aqui, a contribuição do Ministério da Previdência foi importante nisso, mas não custa lembrar rapidamente uma sequência de que custos dessa doença. A gente ouviu falar, mais talvez, nas questões ligadas à economia, como grandes lucros ou grandes vantagens econômicas, e a gente tem que lembrar o contrapeso disso, como o fez Paulo Roberto. E é uma coisa que extravasa a economia. Eu lembro também um outro presidente da República que afirmou na Terceira Conferência Nacional de Saúde, em 1963, O governo dele, o governo considera que o homem e a sua saúde são a maior riqueza do país. João Goulart. É essa que é basicamente a questão, é o sofrimento associado a alguma coisa que, neste caso, está nas suas condições de sustento. no trabalho e que leva a sofrimento familiar e custos diretos de assistência, incapacitação, morte prematura. E nós não vamos passar adiante em todas as questões que já foram abordadas aqui. Queria trazer apenas um slide de literatura estrangeira. Um único slide para mostrar a defasagem entre o consumo e a ocorrência dos casos. e aqui é mostrar que a parte maior de todas essas histogramas, essas barras do histograma, ela é de crisotila. Não é na parte mais baixa do gráfico que tem, das outras formas, é amianto. e mostrar o tempo depois da eliminação que ainda ocorre em casa, ele é uma geração, para mostrar uma geração como se comporta. Os problemas, como disse Paulo Roberto aqui, que nós vamos ter ainda à frente, que são cada vez maiores, porque nós poderíamos ver a partir de informações que eu também posso apresentar aqui rapidamente. esse gráfico é para mostrar essas tendências de consumo do amianto, porque é importante pelo outro gráfico, que exatamente porque nós temos uma causa única para muitos efeitos, o trabalho epidemiológico fica muito facilitado. Não é necessário bater cabeça com a dificuldade que temos no registro de casos. Hoje, se tem clareza da associação do consumo per capita numa sociedade de amianto com a quantidade de adoecimento. Portanto, o estudo da produção e o consumo per capita nos dá informações valiosíssimas sobre o que se espera na sociedade em termos de adoecimento por causas relacionadas. Aqui é para mostrar que nas Américas, isso até o ano 2000, em 50 anos, praticamente todos os países de alto consumo e de consumo relativamente baixo per capita reduziram a menos de 0,32 e a fração de 320 gramas per capita. O Brasil continuava a 0,76, mas nós sabemos que hoje está aumentando de novo o consumo per capita. Estamos a quase 1 em 2011. Queria agora comentar um pouquinho do que foi citado aqui, do que é regulamentação atual. Essa NR15 que foi comentada é de 1978, ela, o anexo 12, no entanto, é que fixou o limite de duas fibras por centímetro cúbico é de 91 e a rigor o momento em que entra, porque essa NR pega outros problemas de salubridade e que de verdade começa a ser lidado o problema mais rigorosamente do asbestos no Brasil. Eu acho fantástico que só em 91 tenha começado isso. e algumas coisas que tem dentro dessa NR aí estão colocadas para conhecimento. Chamando a atenção que esse limite é 20 vezes maior do que advogado aqui, por exemplo, eu acho que foi o doutor Schlier que lembrou que 0,1 é alguma coisa que se procura num lugar que minimamente tenta fazer um trabalho de controle mais efetivo. Mas é permitido pela legislação nossa que tem até duas fibras por centímetro cúbico, 20 vezes maior. Aqui é um mapa que construído e publicado agora pelo boletim epidemiológico que se faz feito agora na Bahia que informa de 91 para cá portanto temos dados de distribuição de empresas que usavam amiento especialmente de várias minas que tem no Brasil só chamando atenção que aquela que já foi citada aqui de Minasul em Goiás é a única efetivamente ativa. Não é a única sob controle total. Eu estive esta semana na Bahia e a gente teve informação clara que frequentemente tem exploração predestina. Algumas de vez em quando fazem algumas ações de lá sem conhecimento. Queria voltar agora para alguns dados também do Ministério do Trabalho já que a gente representa. Esse quadro mostra como existe um cadastro quais são as empresas cadastradas nesse momento que utilizam o amiento no seu processo como matéria-prima. São 51 empresas cadastradas. Essa é a obrigatoriedade de cadastramento que envolve 10.500 trabalhadores. Sendo que nas áreas mais específicas que trabalham com a amiento não chega a 2.000. Uma outra informação importante é olhar o trabalho de fiscalização do Ministério do Trabalho de seus auditores sobre essas 51 empresas nos últimos 30 meses. as letras estão pequenas eu vou chamar atenção de três dos itens mais frequentes os três itens mais frequentes. O primeiro é aquele que envolve inobservância da NR15 no seu item de anexo 12 exatamente ou seja aquele que é do controle de asbestos são 95 observações que precisavam ser corrigidas nessa época e que envolve para exemplo do que é falta de controle no local de exposição não existe mensuração entrega de matéria prima a empresas que não são cadastradas eliminação de resíduos inadequados impedimento ou tentativa de dificultar o acompanhamento do nível de poeira de asbestos ausência de divulgação para os trabalhadores de informações sobre a quantidade de asbestos falta de limpeza e conservação adequada das roupas e do ambiente de trabalho rotulagem inadequada dos produtos esse é o tipo de coisa que pela política não dá autuação porque teria que ser educativa para o empresário corrigir são 95 dessas observações o segundo grupo mais alto de constatações irregulares é referente ao programa de controle médico de saúde ocupacional são aí 52 observações inadequadas sendo que cinco mais levaram a autuação falta de programa falta de exame periódico falta de exame demissional um outro grupo tem aqui 41 observações também com 12 autuações programa de prevenção de riscos sanitais disposição inadequada basicamente podendo colocar medida insuficiente e falta de controle ambiental de modo geral em redor da fábrica esse é um resumo do que eu uso controlado no Brasil nós não podíamos deixar de falar nesse problema inclusive questão de mão de obra no que eu chamo de desafio de Minasul eu creio mesmo também que a preocupação é verdadeira sobre uma comunidade que se organiza em torno de uma mina não é único no mundo que aconteceu em outros lugares os países sobreviveram há muitas mudanças tecnológicas que levaram a que se tivesse redistribuído a mão de obra nós tivemos na Inglaterra um processo de tirar o carvão das casas e acabar com a poluição que acabou e depois subside a energia inclusive energia nuclear é que os países sobrevivem se organizam para isso nessa fábrica trabalham quase 700 660 trabalhadores o número que se tem e é verdade 16% da economia dessa cidade é baseada nisso mas eu achei que para quem se fatura 300 e tantos milhões por ano a contribuição para a prefeitura de 3,2 milhões é irrisória eu queria passar desse momento de mostrar qual seria a situação para uma questão fundamental que eu diria que pode nos ajudar a uma nova abordagem na questão do ambiente no Brasil e eu falo eu não notei quando colocaram se é 5 minutos eu tenho que correr mas eu vou correr vai fazer muito tempo então eu tenho que falar um pouquinho boa senhoria tem os 5 minutos eu sou o último às vezes dessa prerrogativa de pouquinho mas eu não quero trabalhar para podermos retornar às 14 horas um almoço frugal isso tá bom não eu queria falar sobre eu sou muito caro a Jeffrey Rose e eu queria falar um conceito que ele tem que hoje para mim ficou demonstrado aqui que a gente deve avaliar quando quer controlar e risco seja uma população uma comunidade avaliar sempre duas estratégias que ele chamaria uma estratégia populacional e uma estratégia de alto risco o alto risco ministro é muito da moda mas ele eu lhe confesso que eu tenho as minhas tendências eu digo que ele está muito associado a um destino de fracasso e de repetição o alto risco nunca desaparece só o enfoque populacional que a gente diria mais radical é que é capaz de eliminar risco eu não vou estender nisso mas eu queria dizer uma máxima que costumava Jeffrey Rose dizer que era o seguinte e está escrito nos seus livros um baixo risco numa população muito grande produz mais casos do que um altíssimo risco do que um altíssimo risco em populações limitadas nós vimos os números hoje aqui nos casos de mesotelioma que apresentou o Paulo Roberto tinham oito casos ligados nos dez anos ao local de trabalho e 174 difusos se eu olhar o número que apresentou aqui Gustavo Franco de 900 quase 900 casos de mesotelioma não são portanto a soma dos dois nos mesmos dez anos nós veríamos que o risco na população geral do Brasil é de cinco casos de mesotelioma por milhão de habitantes é baixo nos trabalhadores que são 15 mil mais ou menos nesse setor seria dois e meio por mil quer dizer um risco muito maior mas o que que vocês estão vendo produz muito mais casos na população em geral do que nos trabalhadores portanto o controle dos locais de trabalho é incapaz de resolver o problema das doenças associadas ao aumento e tem sido um erro sistemático da abordagem sobre esse assunto que tem levado o ministério do trabalho esta abordagem tem que ser populacional eu vou encerrar dizendo mostrando que tem algumas questões que a gente trabalha para o enfoque populacional e que tem uma vantagem muito grande no caso particular em certas doenças a gente introduz alguma coisa como vacina vacina tem para efeitos nesse caso a gente remove não há melhor indicação em qualquer tratado sobre a possibilidade de controlar alguma coisa do que através da remoção de um fator de risco a segunda questão que eu acho que é importante chamar aqui olhar é que tem situação especial as situações especiais tem que ser lidadas com situações especiais e portanto ninguém está querendo fazer nenhuma radicalidade ao dizer que tem que ser feita essa proposta e ela tem que ser tratada dessa maneira e a vigilância vai ter que continuar encerrando eu só quero colocar evidentemente fora disso agradecimento dizer que já decidiu eliminar o uso não é importante dizer já são cinco estados brasileiros vários municípios e o que é importante dizer que hoje a gente tem um acúmulo técnico muito grande produzido por aquele documento que a gente cita ali de 2004 mas tem outros agora em 2010 tem um dossiê de 600 e tantas páginas produzido pela Câmara dos Deputados com detalhes fantásticos sobre isso a outra coisa final é dizer que nós estamos dentro de uma política nós passamos a ter depois de 2011 de novembro uma política nacional de saúde e segurança no trabalho nós temos que atender essa política é uma nova etapa o Brasil nunca teve antes está tendo agora e que isso é considerado parte do trabalho decente da nossa luta pelo trabalho decente a nossa finalização é para dizer que nós temos que implementar políticas públicas pela revisão imediata daqueles limites de tolerância a substituição do insumo na cadeia produtiva e a capacitação para melhoria diagnóstica eu vou dizer ainda uma coisa que o programa emergencial o ministério do trabalho quer protagonizar um programa emergencial que envolva também ministérios da área econômica que devem participar junto nesse processo para que a gente possa não pode esquecer que uma política fundamental hoje do medique é uma política fundamental do ministério de ciência e tecnologia e inovação o desafio é o desafio é o desenvolvimento econômico e não atraso a produtos superados e que causam doença o nosso desafio é inovação eu rogo ao vosso silêncio que encerre eu encerraria com essa posição só do ministério do trabalho banil o amianto é saudável e desejável é factível tecnológica financeira e operacionalmente responde aos compromissos que os trabalhadores e a sociedade brasileira como um todo e é um passo importante na extensão do Brasil no processo civilizatório mundial muito obrigado agradeço eu peço eu peço que o auditório não se manifeste o procedimento tem que ser único considerados os diversos opositores aos expositores devo adiantar apenas que o Supremo não tem ponto de vista firmado sobre a matéria de fundo quando o caçado a liminar que implementara como relator do processo esteve em jogo apenas mas a competência normativa ou seja o vício formal a discussão sobre a quem caberia normatizar a matéria se a unidade da federação ou se a união por isso é que estamos aqui ainda a discutir o tema para formar uma opinião segura sobre essa controvérsia presente acima de tudo a carta da república que a todos indistintamente submete doutor Guise alguma colocação então suspendo os trabalhos retornaremos às 14 horas e teremos na segunda parte nove exposições Olá será retomada em instantes a audiência pública no Supremo Tribunal Federal que começou hoje pela manhã convocada pelo ministro Marco Aurélio a audiência realizada hoje e na sexta feira que vem debate os riscos e vantagens do uso do amianto crisotila na indústria brasileira participam do evento cientistas representantes da indústria do governo e de entidades de apoio aos trabalhadores expostos ao amianto cada um dos 35 expositores inscritos tem 20 minutos para fazer a explanação a audiência é realizada na sala de sessões da primeira turma do STF os debates realizados no STF vão servir de base para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela confederação nacional dos trabalhadores na indústria vamos então direto à primeira turma do Supremo Tribunal Federal eu peço licença minha honra tem assento na cadeira que normalmente ocupo então também senhora ministra Rosa Weber que nos honra com a sua presença demais autoridades amigos colegas membros desta audiência pública é sumamente honrado é sumamente honrado pelas indicações da associação nacional de medicina do trabalho a NAMT e pela associação brasileira dos expostos ao amianto a breia e posteriormente endossada pela associação médica brasileira a MB que congrega todas as áreas médicas as 55 especialidades como entidade máxima científica e associativa reconfirmada esta semana eu me dirijo a este auditório a sua excelência ministro numa qualidade ímpar nesta nesta tarde que agora a sociedade civil se apresenta de ser médico e de falar em nome dos médicos e das sociedades médicas científicas associativas que representam a classe médica recebido este aval da associação médica brasileira a MB a minha a minha desculpa porque eu tenho alguma dificuldade de a minha primeira questão e é por onde eu começo é a pergunta por que nós médicos estamos aqui obviamente já ouvimos até alguns médicos mas não em nome dos médicos em nome da União certamente a primeira pergunta que poderia ser feita seria por que razão o Supremo Tribunal Federal convida médicos pesquisadores e professores universitários como eu para serem ouvidos em audiência pública sobre um tema aparentemente de viés econômico e tecnológico segundo ouvimos parte hoje manhã com esse viés tão tecnológico e principalmente tão econômico pois bem como médico eu entendi que o nosso papel e a nossa responsabilidade nesta audiência pública excelências estão claramente enunciadas no código de ética médica que rege a nossa profissão e que no capítulo 1 e item 1 primeiro parágrafo começa dizendo a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade em seguida o mesmo código no seu artigo segundo dos princípios fundamentais que regem a profissão médica excelências ao enunciado de que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano e benefício do qual deverá agir com o máximo de zero e o melhor da sua capacidade profissional exige-se isso melhor da sua capacidade profissional como se não bastasse e às vezes a gente tem a impressão que não bastou dizer isto determina o código que rege o exercício da nossa profissão que o médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano e pela eliminação e controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais assim excelências falando nesse momento como médico em nome das entidades médicas científicas profissionais e associativas de nosso país legitimamente lideradas pela Associação Médica Brasileira AMB reitero o compromisso de lhes oferecer nesta questão do amianto crisotila a certeza de que o nosso posicionamento é o mais rigoroso é o mais atualizado e é o mais ético o mais prudente o mais protetor isto para não dizer ou até justamente para dizer que os magistrados desta Suprema Corte na sua decisão sobre matéria e a sociedade em geral na sua ainda confiança nas instituições e nas pessoas poderão ter absoluta e inquestionável certeza sobre qual é a melhor segurança científica disponível e principalmente sobre qual é a melhor segurança ética possível para não dizer a única segurança ética possível digo com a emoção de alguém de 66 anos que há 40 anos luta por essas causas de saúde pública muito bem trazidas pelo doutor Eduardo Alzeiro Costa que como eu lutamos nessa área praticamente no mesmo tempo 40 anos pelo menos foi muito feliz a perdão eu tenho que olhar lá também a a questão levantada por vossa excelência ela foi muito feliz porque ela incluiu uma questão duas questões fulgrais o senhor vossa excelência desculpa nos demandou que a audiência pública abordasse duas questões fulgrais a questão dos riscos e a questão da saúde pública e é nesta seara não a econômica nem a tecnológica que os médicos se sentem mais à vontade ou melhor deles espera que cumpram o seu papel exerçam a sua responsabilidade e ocupem bem esse espaço tal como claramente foi mencionado e está determinado no código de ética médica e outras diretrizes que norteiam a nossa profissão que eu chamaria nossa nova profissão e é o que tentaremos fazer começando pela questão dos riscos enfocar a questão do amianto pela perspectiva do risco está projetado dessa forma o item 4 é correto e estruturante nós os médicos e as sociedades médicas científicas bem como todas as profissões de saúde adotamos a visão da determinação social da saúde e da doença aliás como claramente enunciado pela comissão nacional de determinantes sociais da saúde alinhada perfeitamente com a organização mundial de saúde e alinhada com o pensamento prevalente no mundo acadêmico no mundo da saúde e da doença com a sociedade civil e é nesta linha nesta esteira da determinação social da saúde e da doença alinhada perfeitamente com as demandas da sociedade é que nós felicitamos vossa excelência por ter usado este conceito a questão do risco já levantada esta manhã também afortunadamente esta visão da determinação social da doença agora não estamos falando mais de saúde agora a determinação social da doença barra saúde foi explicitamente captada e enunciada em matéria constitucional que trata da saúde onde é assegurado o direito à saúde a todo cidadão e o dever do estado o dever do estado está justamente em mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença isto é o enunciado constitucional eu que não sou jurista entendo que essa é uma razão principal que nos traz esta casa constitucional porque isto não é determinação social da doença que a organização mundial da saúde diz é que a constituição diz que a saúde sendo direito ela é promovida e protegida e criada pela redução do risco esse entendimento da lei 8080 que nos rege a lei da saúde quando também diz que são fatores determinantes e condicionantes da saúde e da doença há uma lista de determinantes sociais entre os quais se inclui claramente o meio ambiente e o trabalho além obviamente da renda da moradia do saneamento e em seguida a lei da saúde diz que os níveis de saúde de um país de uma população eles expressam exatamente a organização social e a organização econômica do país dando a isto um claro um claro entendimento de que ter mais saúde ou ter menos saúde não é uma questão médica não é uma questão do azar não é uma questão genética apenas é uma questão essencialmente de como o país organiza define suas políticas sociais e econômicas nelas incluída a questão do aumento como o viés que foi dado essa manhã como sendo uma questão econômica não é este é exatamente o entendimento prevalente no campo da saúde pública da saúde coletiva da epidemiologia da medicina nas sociedades médicas científicas que tenho a honra de representar aqui e em todas as profissões de saúde orgulho-me neste momento de falar em nome delas assim excelências a questão do aumento que o isotilo no Brasil deve ser corretamente enfocada na perspectiva do risco socialmente construído socialmente criado gerado e pior estendido amplificado socializado e até exportado de risco exportação de risco nós os médicos e as sociedades médicas científicas entendemos que a questão dos danos à saúde produzidos pelo amianto crisotila deve ser tratada prioritariamente sob a perspectiva da caracterização das causas e se possível das causas das causas como faz o conceito de determinação social de saúde e doença enfocar excelências retornamos à questão do risco desnecessário antropogênico antropogênico grifo não natural antropogênico criado pelo homem isto é não é um risco natural para lembrar que o risco não é apenas para a saúde mas como sabiamente se expressa a Constituição Federal no seu artigo 225 é risco para a vida risco para a qualidade de vida risco para o meio ambiente nós médicos representando a classe médica incapazes frágeis totalmente impotentes para garantir essas três complexas dimensões vida qualidade de vida e meio ambiente que se expressa o inciso quinto do artigo 225 da Constituição nós os médicos sociedades médicas aliás todos nós cidadãos e sociedades dependemos sim do Estado do poder público para a nossa proteção para a concretização do direito à saúde e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem como de uso comum bem de uso comum e essencial a assadir a qualidade de vida para citar 225 da Constituição juntos com o poder público nós nós cidadãos e sociedade nela incluída a classe médica e suas sociedades científicas estaremos em condições de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações como estabelece esse artigo da Constituição nossa tarefa conjunta onde nós médicos e sociedades científicas não temos instrumentos adequados nem essa capacidade nem esse poder excelência requer-se mais do que nunca que o Estado cumpra a sua obrigação de estabelecer e promover as políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco como determina o artigo 196 bem como controlar a produção comercialização emprego de técnicas métodos e substâncias que comportem risco para a vida qualidade de vida e para o meio ambiente isto falando em nome dos médicos que às vezes penso que são poderosos não são poderosos nós não somos somos muito poucos e muito despreparados quem tem esse poder de redução do risco é em primeiro lugar o Estado e a própria lei a própria lei da saúde diz que este dever do Estado não exime as obrigações das pessoas das famílias das empresas e da sociedade muito bem desculpa a emoção mas é que eu há tempo venho sonhando com esse dia e eu cumprimento por termos tido essa oportunidade de dizer isso frente a a uma tão a uma suprema corso no nosso país o item 5 e eu já me aproximo para lá da metade segundo o meu controle aqui é enfocar a questão do amianto pela perspectiva da saúde pública é correto e estruturante vossa excelência acertou quando assim anunciou as palavras são textuais suas já tomadas apropriadas pelo doutor Eduardo Azeiro Costa que muito apropriadamente também como eu é antes de mais nada um profissional de saúde pública nós os médicos as sociedades médicas científicas bem como todas as profissões de saúde aqui representadas cumprimentamos vossa excelência pela lucidez e visão com o que anunciou suas preocupações moventes na convocação dessa audiência pública ao determinar que nós analisemos os riscos do amianto crisotila para a saúde pública e esse é um diferencial que remete o debate para um escopo ampliado favorecedor da adoção definitiva do conceito de risco repetimos risco gerado risco desnecessário risco evitável risco disseminado risco previsível permitam excelência dizer que como médico e representante das sociedades médicas científicas que os enfoques de risco e de saúde pública acertadamente propostos para esta audiência pública remetem para a necessidade de trazer para o epicentro deste debate excelências o conceito de vulnerabilidade de certo as chances de exposição muito bem as chances de exposição de adoecimento e tratamento se ainda for possível e de morte não se distribuem aleatoriamente mas são socialmente determinadas e em nosso meio são marcadas por desigualdade social pela ausência de equidade falta de equidade no acesso a serviços de saúde falta de equidade nos resultados das intervenções médicas falta de equidade nos desfechos quando utilizamos a ideia de chances de exposição invocamos como corolário o conceito de injustiça ambiental assim o problema do aumento que exotina no Brasil quando analisado sob a ótica de saúde pública deve ser abordado pelo menos por três por três vertentes o item um que está projetado risco gerado estendido e amplificado para trabalhadores ao longo da cadeia produtiva ou cadeia de suprimento no Brasil e nós então vamos abreviar mas vamos nessa breve análise dessa vertente cabe salientar que o aumento crisotila é transformado de perigo em risco perigo quando estava dormindo na mina risco quando foi extraído estendido disseminado socializado a partir da sua extração e beneficiamento entre aspas e assim por diante ao longo da cadeia de produção e esta visão de cadeia produtiva já hoje manhã salientada é correta cadeia de suprimento cadeia produtiva e então sim e esta projeção que faço aqui sintetiza o conceito excelências de como o amianto que estava dormindo ou estava enclausurado na rocha nas rochas de Minasul hoje ele está disseminado ao longo de uma cadeia produtiva e ao longo do que nós chamamos de ciclo de vida da fibra que por sinal é muito longo e praticamente eterno e no sentido de que ele é de centenas de anos e é mais do que isto na medida em que vai aumentando esta capilaridade no esquema mostrando este esquema vai aumentando a vulnerabilidade das pessoas dos que já não são mais funcionários empregados da única mineradora mas estão ao longo de uma cadeia de pequenas empresas de trabalho informal e que se estende num modo até hoje mal avaliado com que dimensões quero dizer excelência que neste momento há uma mudança do conceito de saúde ocupacional para o conceito de saúde pública que já foi dito abordado esta manhã do conceito de higiene do trabalho para o conceito de riscos à saúde pública e saúde ambiental aquilo que nós denominamos socialização do risco e é nesse espaço grande eu vou ler essa frase porque eu escrevi com muita emoção esta frase é nesse espaço grande enorme imensurável habitado por cidadãos e cidadãs cujos nomes e rostos não são conhecidos pela única empresa brasileira que transforma perigo em risco e depois o dissemina e o amplifica e o socializa é que irá restar para o estado para o sistema único de saúde para a previdência social como já demonstrado esta manhã para a sociedade cuidar dos danos à saúde e do meio ambiente em evidência aproximação da lei 9.605 no seu artigo 56 que inclui isto na categoria dos crimes ambientais por que não sarente-se que esta amplificação de risco ao longo da capilaridade da cadeia de produção de consumo cresce com a vulnerabilidade eu vou pular um ponto para dizer que mostrar que nesta disseminação que aumenta a vulnerabilidade e descontrole não se fala e é inviável uso seguro ou uso controlado não existem limites de tolerância não existe nenhuma técnica ou prática de higiene ocupacional nós vamos ouvir aqui uma higienista que vai exatamente dizer coisas boas de lugares conhecidos mas dos lugares desconhecidos como nós aprendemos no curso médico nds nem deus sabe ou talvez só ele a partir daí nós vamos risco o risco tecnológico e ambiental para o senhor me concede dois minutos é o tempo realmente exíguo e ouviríamos muito prazer por mais 20 minutos eu pediria apenas se for possível lançar a conclusão pois não eu vou eu reconheço é que eu vi hoje de manhã o senhor ser mais tolerante com os que me antecederam mas eu vou obedecê-lo se ele acabou ocupando ocupando o espaço deixado pela antecessora secretária de saúde do estado de São Paulo muito bem eu a figura auto-explicativa a partir de Minas Sul alcançando o Brasil inteiro e eu queria dizer mais uma coisa eu vou permitir dizer porque até como direito a a fazer um contraponto ao que nos foi dito essa manhã com a sua devida anuência e vai ser minha última frase porque as outras coisas estão escritas com efeito o esquema nos diz tudo a razão não chegou no fim do mundo ainda vai chegar mais está chegando praticamente com efeito o Brasil exporta cerca de dois terços do que produz e o exporta exportação de risco crisotira se faz exatamente junto com China e Rússia para países como Índia Indonésia Tailândia Malásia Emirados Árabes e Irã entre outros que não se destacam pela pelo seu nível de direitos humanos nem de respeito aos seus cidadãos e nós não entendemos essa coincidência ou melhor não é mera coincidência há um elenco de recomendações que eu vou me abster mas elas já foram ditas pelos que me antecederam esta manhã e as recomendações que a sociedade médica faz dizem respeito de que os estudos sobre crisotila já são suficientes e idôneos e que devem ser aceitos e reconhecidos às recomendações da OMS e da OIT assim também em relação às comunidades científicas prevalentes no mundo inteiro nós perdão nós usamos um conceito de que qualquer número de mortes é suficiente nós não estamos contando nem fazendo leilão de números nós partimos do conceito qualquer morte acima de zero sendo evitável ela não é aceitável pela sociedade e por último eu peço desculpas pela correria mas o texto já está disponível por último o entendimento que a sociedade médica tem que a classe médica tem é que esta socialização de risco seja vista dentro do que a comissão internacional de juristas considera como cumplicidade empresarial em violação de direitos humanos muito obrigado eu agradeço em nome da classe médica e das sociedades médicas do Brasil obrigado mais aflitiva é a situação dos profissionais da advocacia que tem na tribuna apenas 15 minutos doutor guise ministra Weber alguma colocação não está bem agradeço ao palestrante lamentando não ter mais tempo não para ouvi-lo vamos agora à exposição doutor Mário Terra Filho que falará pela confederação nacional dos trabalhadores na indústria e também pelo instituto brasileiro de crisotila é doutor em pneumologia pela universidade de São Paulo USP atualmente é professor associado da citada universidade e chefe do grupo de pneumologia ocupacional e ambiental com a palavra sua excelência excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio excelentíssima senhora ministra Rosa Weber demais autoridades e presentes nessa audiência pública eu devo dizer que como um professor esta ocasião ela é muito importante para mim para que eu possa expor alguns resultados de uma pesquisa que foi por mim coordenada essa pesquisa foi uma demanda do governo brasileiro que buscava uma série de respostas para alguns questionamentos que ainda alguns respondidos outros não por exemplo eu andando pelas ruas de São Paulo existirá a probabilidade de eu inalar fibras de amento de asbesto caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro mas ainda nós temos um número superior a 25 30 milhões de residências que são cobertas com telhas de fibra e cimento será que as pessoas que vivem sob esse teto estão respirando fibras nesse ambiente nessas comunidades que estão cercadas por esse tipo de forração de telhado será que essas comunidades estão respirando muitas fibras de cimento e será que aquelas pessoas que moram nessas casas estão sofrendo agravos à saúde decorrentes de exposição de fibras então na tentativa de se responder algumas dessas questões é que essa pesquisa ela foi gestada só complementando a minha apresentação eu gostaria de reforçar que nessa minha carreira nesses últimos anos eu publiquei 37 artigos destes pelo menos sete artigos foram sob asbesto e desses nove artigos desculpe eles são originais eu quero dizer que eu não escrevi artigos opinativos especulativos ou de revisão pelo menos nove são originais foram publicados na língua inglesa e eles significam agregar conhecimento como eu antecipei esse é um projeto que teve uma demanda do governo federal mais especificamente do ministério de ciência e tecnologia que em 2005 ele aprovou um financiamento de um milhão de reais para que fosse empregado em em um projeto de asbesto e o meio ambiente entretanto como contraparte esse próprio ministério colocou que deveria haver um aporte financeiro de partícipes cadeia produtiva universidades de tal maneira que para esse financiamento também concorreu com um milhão e sessenta e dois mil reais do instituto brasileiro do crisotila e também quinhentos mil reais da secretaria de estado da saúde de goiás bem projeto escrito financiamento prometido o primeiro passo para se desenvolver uma pesquisa é submetê-la a um comitê de ética e ele foi feito no comitê de ética do hospital das clínicas da faculdade de medicina da universidade de são paulo e ele foi aprovado no fim de 2006 2007 com o projeto aprovado e com o aporte dos primeiros recursos nós então iniciamos esse projeto ele foi desenvolvido num período de quatro anos e em agosto de 2010 foi entregue ao gestor o ministério de minhas e energia colocou como gestor desse projeto o CNPq para que fizesse a gestão tanto técnico-científica quanto financeira e esse projeto foi aprovado pelo CNPq sobre esses aspectos técnico-científicos em 2010 participaram dessa pesquisa pelo menos treze pesquisadores pesquisadores de seis universidades brasileiras quatro delas federais e duas estaduais pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas Instituto Isolado e do Hospital Otávio de Freitas do Recife concorrendo e participando agregando a esses brasileiros nós tivemos a participação do Dr. Eric Shatfield Dr. Eric Shatfield é um físico inglês que mora no Canadá e que desenvolveu uma metodologia para se quantificar fibras de asbesto no meio ambiente essa técnica que o Dr. Shatfield desenvolveu ela é aplicada pelo governo norte-americano e diversos outros países do mundo esse é o projeto que é dividido então em duas partes essa primeira parte que é ambiental eu discorrerei sobre ela a segunda parte que é uma parte ocupacional que é o maior estudo epidemiológico sobre trabalhadores expostos ao asbesto especificamente na atividade mineradora será conduzida pelo professor Eric Shatfield Bagatin numa a seguir por que fazer esse trabalho no nosso meio nunca foi utilizado essa tecnologia aqui no Brasil então nós não temos nenhum dado de exposição doméstica nem interdomiciliar aqui no Brasil de fibras de asbesto e nem eventual efeito na saúde sobre esses trabalhadores também existiam estudos longitudinais prospectivos sobre cortes de trabalhadores que estavam expostos ocupacional ao asbesto então essas seriam as principais razões desenvolvimento de um projeto desta ordem aqui nós temos listadas as principais doenças que estão relacionadas à exposição do asbesto motivos já de diversas apresentações então eu estou colocando apenas citando talvez aquelas que sejam as mais importantes asbestoses câncer de pulmão mesotelioma entre outras o objetivo específico dessa pesquisa foi avaliar os efeitos na saúde nos residentes que moravam nesse tipo de habitação cobertas com telhas de fibrocimento e mais ainda de medir as concentrações urbanas e intradomiciliários de fibra de asbesto em moradias de cinco capitais brasileiras as capitais estão aqui citadas e na verdade por que escolher essas cidades na verdade a gente precisava de cidades grandes com grandes conglomerados habitacionais que possuíam o mesmo tipo de telhado e segundo nós precisávamos também de população bastante significativa quer dizer um número alto de pessoas que morassem nessas casas e que preenchessem os critérios de inclusão para essa pesquisa obviamente muitas outras cidades brasileiras também apresentam essas condições mas no caso por facilidades operacionais foram escolhidas as capitais então foram estudados entrevistados seis mil pessoas mil e duzentos moradores e comunidades dessas cinco cidades escolhidas e desses seis mil entrevistados foram escolhidos cinco mil e quinhentos indivíduos cento e dez em cada comunidade situada nessas cidades que já foram citadas previamente o que existia é que num primeiro momento o pesquisador recrutava agentes da comunidade pessoas que conhecessem as pessoas que habitavam e pessoas que pudessem conhecer as casas que apresentariam aquelas condições que pudessem ser examinadas então após essa preeleção que era feito pelos pesquisadores esses agentes saíram em campo para entrevistar as pessoas e dessas pessoas então apresentarem aos pesquisadores que pudessem fazer uma seleção de uma maneira mais adequada e principalmente porque muitas dessas comunidades existe uma grande dificuldade de locomoção e mesmo algumas vezes tem até vamos dizer assim uma falta de segurança para se definir e se conseguir obter as informações aqui nós temos uma fotografia aérea da primeira comunidade estudada então nós temos na parte da seta uma parte homogênea em branco que é a comunidade de Paraisópolis onde tem mais de 50 mil moradias com esse tipo de cobertura se nós fizermos um contraponto nós vamos poder ver o pointer está um pouquinho fraco ao lado são casas com telhado alaranjado que são telhados cerâmicos essas pessoas para quem conhece essa comunidade é colada ao bairro do Morumbi tanto é que na parte esquerda superior nós podemos reconhecer o estádio e na parte do meio nós podemos reconhecer o Palácio de Governo de São Paulo bem aqui nós temos uma rua típica da comunidade em que as casas apresentam esse tipo de forração de cemento amianto então o que que essas agentes de saúde procuravam para entregar para os pesquisadores a caracterização de um pior cenário da pior amostra então eram escolhidos indivíduos adultos porque crianças seguramente ficaram por pouco tempo sobre esse teto então uma outra coisa os indivíduos teriam que morar há pelo menos 15 anos no interior dessas casas e que essas casas em que esses indivíduos morassem com um período maior do que 15 anos tivessem telhas com mau estado de conservação isso tudo aí é uma telha em mau estado de conservação quer dizer esse é o tipo de cenário que se procurava eram aquelas casas com telhas não bem cuidadas e que não tivessem forro portanto elas tivessem contato direto com essas o ar abaixo em contato direto com as pessoas que nela habitavam o que que foi feito do ponto de vista de saúde foi feita uma avaliação clínica e uma avaliação radiológica que consistia de uma radiografia torácica e uma tomografia computatorizada de alta resolução esses procedimentos foram feitos nos 550 escolhidos como é que foi feita a coleta e análise das amostras de ar dentro das comunidades em primeiro lugar eram colocadas bombas dentro das casas essas bombas de alta vazão elas então aspiravam oito litros de ar sete a oito litros de ar por minuto então quer dizer todas aquelas partículas em suspensão fibras de suspensão então elas eram sugadas para o interior da bomba onde existia um filtro e obviamente todo esse material é depositado em cima desse filtro então essas amostras todas foram coletadas em duplicatas bem essas bombas ficavam por oito horas então quer dizer circulava por dentro desse circuito aproximadamente 3.500 a 4.000 litros de ar bem essa era a maneira colocado dentro da casa posteriormente era colocado fora da casa então no ambiente dentro da unidade básica de saúde no quintal no pátio da igreja eram colocados também duas bombas para que pudesse ser colhido essa parte de fibras que eventualmente existisse nesse ar naquela comunidade para avaliar as cidades foram feitos os seguintes foram escolhidos quatro pontos cardeais pegavam em São Paulo por exemplo onde começou norte, sul, leste, oeste eram colocados nas bombas e nós fizemos também um controle externo para a poluição na cidade de São Paulo a Tibaia uma cidade considerada por todos nós que moramos na capital como uma cidade que tem ar limpo na verdade essas cidades que foram colocadas como controle de poluição para que nós pudéssemos ter um estudo sem aquele a interferência da poluição que pudesse ser comparado com aqueles que foram feitos dentro da cidade de São Paulo o método utilizado foi o ISO 10.312 e a análise foi feita por microscopia eletrônica de transmissão como foi feito duas amostras aqueles filtros eles eram enviados para o Instituto de Física da Universidade de São Paulo na sessão de microscopia eletrônica que era avaliado pelo professor Pedro Kiohara e o outro era enviado ao Canadá que era analisado pelo professor Eric Chatfield a bomba dentro de uma casa as bombas num pátio da Unidade Básica de Saúde e o professor Eric Chatfield no seu laboratório fazendo a análise de filtros enviados da cidade de São Paulo ele fazendo a sua análise com a microscopia eletrônica de transmissão bem dos resultados o que nós obtivemos nessa população estudada 92% estavam entre 31 e 70 anos nós queríamos indivíduos na idade adulta e tivesse ainda com toda a sua capacidade laborativa então foram esses que foram os resultados que nós obtivemos tivemos do sexo uma predominância de 76% do sexo feminino bastante esperado visto que nessas comunidades a mulher é a que fica muito mais tempo dentro desse desse ambiente do ambiente doméstico portanto é um resultado bastante esperado fizemos uma avaliação para as pessoas há quanto tempo elas moravam naquela mesma casa 35 anos em média nós tínhamos esperado colocado como um conte acima de 15 tivemos uma média de 35 anos sendo que 92% desses 90% desses moravam há mais de 20 anos na avaliação clínica e radiológica não foram encontradas doenças relacionadas ao asbesto e predominaram achados radiológicos compatíveis com outras doenças pulmonares pregressas o que quer dizer isto na verdade nós encontramos uma série de nódulos pulmonares calcificados nós encontramos estrias que eram compatíveis com processos tuberculosos sequelares nós encontramos uma doença chamada sarcoidose encontramos nódulos reumatoides e encontramos em dois casos doença que não era pregressa era ativa e ele foi tratado durante a pesquisa quanto às amostras as amostras nós tivemos dentro do ambiente interno quantas amostras foram coletadas 72 então foram 30 na cidade de São Paulo Goiânia Salvador assim sucessivamente e naqueles ambientes externos quer dizer na comunidade e nos pontos controle foram colhidas 88 amostras dessas quais foram os resultados obtidos com relação a concentração de fibras dentro do ambiente domiciliar dentro daquelas casas que tinha aquele tipo de forração 21 das amostras foram negativas e uma foi positiva isso são fibras acima de 5 micra é muito importante esse detalhe visto que essas aqui são agressoras ao aparelho respiratório a fibra identificada foi uma crisotila e a concentração está aí descrita no ambiente essa domiciliar ainda com a análise de fibras acima de 5 micra nós observamos o seguinte 25 amostras o exame foi negativo em 5 foi positivo 4 encontramos fibras de crisotila e uma de anfibólio então nós temos aqui do lado as concentrações em fibras por centímetro de cúbico de ar que isso representa esses cálculos todos foram feitos no Canadá pelo professor Schattfeld bem quando nós comparamos esses resultados com outros da literatura o que nós observamos nós observamos aqui na vertical a concentração de fibras nesse gráfico e na porção vertical os países onde foram feitas as coletas o ponto verde no nosso estudo significa os valores maiores o ponto vermelho significa os valores menores então numa análise rápida desse gráfico nós podemos observar que a concentração de fibras obtidas nos nossos estudos é bastante semelhante àquelas observadas em outros países por um outro lado quando nós vamos comparar os valores obtidos por nós perto de moradias que utilizavam asbesto e comparamos com estudos que também em outros países fizeram não com casas com cobertura de fibra de cimento porque se nós formos ver na Polônia na Alemanha não existe esse tipo mas o asbesto é empregado nas construções de uma maneira que não especificamente para o telhado o que foi observado nos nossos estudos o valor foi bastante semelhante àqueles que foram medidos naqueles países que estão assim citados mas ainda esse trabalho é o maior trabalho norte-americano que fez mais de 4 mil amostras fora do domicílio e 2 mil amostras dentro dos domicílios eles pegaram sempre edifícios também que tinham asbesto na sua constituição e fizeram medidas no ambiente externo mais uma vez se nós formos observar os nossos trabalhos nós vamos ver que os nossos valores foram bastante semelhantes aqueles obtidos também na literatura portanto o que isso nos leva a discutir que essas concentrações de fibra acima de 5 micra nessa ordem de 0.00040 a 0.00080 de fibra elas são similares àquelas encontradas nas grandes metrópoles quer dizer eu posso andar numa ali não estão citadas as metrópoles mas pode ser vamos dizer assim andando em Sidney nós vamos encontrar a mesma quantidade de fibras e asbesto que nós encontramos nas cidades que nós medimos aqui em São Paulo Rio de Janeiro Recife e portanto a partir desses comentários nós podemos concluir o seguinte quanto à saúde avaliando entre apenas aqueles moradores avaliados nós não encontramos evidência do acometimento clínico e radiológico de doenças que possam ser passíveis à exposição do asbesto e mais agora quanto às concentrações de fibras o que nós observamos é que a quantidade de fibras dentro do meio ambiente foi exatamente iguais àquelas de fora do meio ambiente então quer dizer não fez diferença você está dentro ou fora das casas aqui em São Paulo em Moema ou dentro de uma casa coberta com fibra de cimento portanto nós podemos dizer o seguinte com relação às fibras o que nós encontramos foi o já descrito em grandes áreas urbanas de diversos países e que esteve sempre dentro dos limites aceitáveis de acordo com a Organização Mundial de Saúde e das agências internacionais de controle da exposição eu espero que nesse centenário da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo essa pesquisa ela possa contribuir de alguma maneira para o debate da política do amianto aqui no Brasil muito obrigado pela atenção ouvimos o enfoque tendo em conta o cidadão comum e a exposição portanto ao amianto gênero não é? doutor Guise alguma colocação? sim eu gostaria de fiquei com algumas dúvidas eu gostaria de saber do ilustre expositor se foram avaliadas também telhas novas porque no momento da telha nova a possibilidade de poeira decorrente do corte da perfuração e do transporte da indústria certamente tem um volume de poeira muito maior e muito diferente daquela que já está instalada há 15 anos esse é um aspecto também vejo que essa pesquisa ela buscou verificar a exposição em telhas inteiras e também pergunto por que só foi feita a pesquisa de exposição em telhas inteiras e não na poeira causada pelo uso na indústria pelos rejeitos pelo uso dos rejeitos pela poeira causada pelas minas nas famílias dos trabalhadores nesse tipo de indústria porque a indústria proíbe tal pesquisa e financia essa essa é a minha dúvida desculpe eu preciso só entender se o senhor entende todos os pontos do seu questionamento a atuação do nosso fiscal da lei é primeiro lugar a indústria financiou vou começar pela última se o senhor me permite a indústria ela financiou como uma contraparte solicitada pelo governo brasileiro essa pesquisa foi feita pelo governo brasileiro o dinheiro foi dado pelo ministério de ciência e tecnologia e do governo do estado de goiás segundo a pesquisa o propósito dela nessa sua primeira parte era ver o ambiente essa parte ocupacional essa parte do rejeito ela não fez parte do projeto de pesquisa de momento algum nós não estudamos nesta pesquisa a parte ocupacional a parte ocupacional existe uma segunda parte que ela será apresentada pelo professor érico se bagatinha ela tem duas versentes nesta primeira não foi feito qualquer estudo ocupacional está bem a problemática da telha nova a telha velha veja o que tentou se construir então é assim ação no morador não então teoricamente nós deveríamos esperar que quanto mais velha quanto mais antiga que fosse a telha talvez fosse aí que nós encontrássemos um pior cenário a parte de instalação a parte aguda do processo não foi o motivo dessa apresentação essa que foi a verdade nós não mexemos com telhas novas e pelo contrário como eu coloquei para o senhor 35 anos era a média das telhas que nós avaliamos a ideia o conceito é que quanto mais velha ela fosse maior seria a chance de nós podermos eventualmente descobrir fibras no ar satisfeito na verdade ainda permanece excelência a dúvida é porque a indústria financia esse tipo de pesquisa e entra com medidas judiciais para impedir aquele outro tipo de pesquisa que era justamente nos trabalhadores portanto fica uma interrogação com relação isso embora não seja obviamente tarefa do ilustre pesquisador o encargo de responder essa questão obrigado vamos prosseguir nas exposições talvez tenhamos a seguir tenhamos a resposta a colocação nas próximas exposições convido para somar a tribuna o doutor Hermano Albuquerque de Castro pesquisador da fundação Oswaldo Cruz Fiocruz coordenador do centro de estudos de saúde trabalhador ecologia humana também da Fiocruz e ENSP e falará pela associação brasileira de expostos ao amianto uma boa tarde a todas e a todos gostaria de agradecer ao convite por poder estar aqui presente ao Supremo Tribunal Federal da pessoa do ministro sua excelência Marco Aurélio da ministra Rosa Weber eu espero poder contribuir com aquilo que a Fiocruz vem desenvolvendo no campo da saúde pública para tentar esclarecer um pouco dos males que o amianto vem produzindo na sociedade eu não vou queria só isso daí é uma prática que nós temos nos congressos médicos de sempre declarar o conflito de interesse eu quero informar que eu não tenho nenhum conflito de interesse nem de um lado nem com o outro com relação ao tema e a Fiocruz desenvolve apenas aquilo que diz respeito à saúde pública do ponto de vista das nossas pesquisas e investigações eu vou procurar apresentar para os senhores um pouco de um resumo do que a Fiocruz vem desenvolvendo nos últimos pelo menos 20 anos com relação à questão do amianto e junto disso um pouco também das pesquisas originais que a gente vem desenvolvendo a Fiocruz além de pesquisa de ensino tem também uma área de serviço nós temos um ambulatório de pneumologia onde nós atendemos trabalhadores que são demandados pelo sistema único de saúde na verdade trabalhadores que vão ao sistema que precisam de uma referência para poder avançar um diagnóstico ou esclarecer um diagnóstico então nós vamos estar informando aqui o que esse serviço faz as pesquisas e além disso nós também atuamos no campo da vigilância muito na assistência técnica da vigilância local tanto da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro quanto da Secretaria Municipal de Saúde isso enfim é só para reforçar um pouco do que já foi colocado na parte da manhã e relembrar de que nós concordamos que todas as formas de amianto são carcinogênicas incluindo a crisotila muito por conta do que já foi colocado pelo Ministério da Saúde esse é um documento da OMS que define claramente que não há limite de tolerância para exposição a esse agente carcinogênico e eu gostaria de lembrar que não há limite de tolerância para nenhum agente carcinogênico quer dizer qualquer agente potencialmente causador de câncer na população em seres humanos pequenas doses ou baixas doses podem levar a um câncer e eu vou falar também aqui de um problema que a gente foge da saúde ocupacional provavelmente dita na medida em que o amianto ele não ele não é um problema ocupacional estrito ele na verdade quando ele vai para o consumo para o comércio no transporte ele ultrapassa o muro da fábrica e ganha a sociedade e a saúde pública exatamente engloba esse escopo maior da saúde envolvendo a saúde trabalhador a saúde ambiental a saúde do consumidor onde todos a população pode potencialmente estar exposta a uma substância carcinogênica então nesse sentido a atuação da vigilância não se restringe apenas ao ambiente de trabalho e aqui eu queria trazer para os senhores de que o amianto embora esteja sendo debatido aqui na Suprema Corte Brasileira infelizmente a população ainda está pouco avisada não só dos males do amianto mas desconhece até o que significa o que representa essa substância e essa fibra e eu quero dar alguns exemplos alguns vão ser estarrecedores por exemplo cola durepoxa é uma cola que todos nós conhecemos e que no entanto as colas e boa parte das colas durante anos sempre nós tivemos ali a presença do amianto substância que pode ser manuseada domesticamente que portanto pode definir uma certa exposição ali vocês estão vendo uma embalagem de moela de frango onde tem um selo dizendo livro de asbesto pode parecer uma incoerência mas é uma exigência internacional de quem exporta frango o que significa dizer o seguinte no momento em que a Europa para proteger os cidadãos podem proibir o uso do amianto eles na verdade proíbem toda a cadeia o que significa dizer que o selo livre de amianto é uma exigência de controle de qualidade e que vai para exportação para que ele possa exportar ele é obrigado a tirar a cobertura de amianto das granjas para poder garantir uma tecnologia limpa em toda a sua cadeia de produção o uso controlado como vem sendo apregoado a gente tem demonstrado e tem visto os casos que não tem resolvido o problema da saúde pública brasileira mas duas imagens mostrando a impossibilidade de você poder controlar uma substância tão nociva no imenso mar de cadeias de processos entre eles a construção civil onde nós sabemos no Brasil é um país em que a construção civil cresce muito rapidamente é uma demanda enorme de habitação e que portanto o processo é um processo muito dinâmico e que a gente tem muita dificuldade na própria fiscalização você garantir que trabalhadores no Brasil inteiro vão ter uma proteção efetiva como eu vi em umas fotografias aqui na retirada de telha com todo aquele aparato tecnológico de proteção respiratória é quase praticamente impossível os estados então que a gente encontra de telha são multidegradantes todas quebradas isso na parte da manhã já foi até colocado é uma mina abandonada na Bahia e o que mais nos chamou a atenção era exatamente na questão do desconhecimento do risco a falta de percepção que as pessoas daquela comunidade tinham foi realizado um trabalho de percepção de risco já havia um trabalho da Universidade Federal da Bahia mostrando o adoecimento em alguns ex-trabalhadores dessa mineração que foi encerrada a sua atividade em 67 e a cidade desavisadamente e aí é uma irresponsabilidade do setor na medida em que já desde o início do século 20 já se tinha informação de que essa substância era carcinogênica ela deveria e também o estado na sua falta de atuação também deveria ter avisado a população de que esse material é um material perigoso e que portanto não deveria ser manuseado a população desavisada manuseou toda essa pedra britada minerada e composta de amianto e passou então a pavimentar ruas construir casas essa cidade é a cidade de Bom Jesus da Serra um primeiro trabalho que foi feito lá apenas para poder perceber qual seria o nível de informação que essa população teria ficou claro de que a contaminação pela poeira era uma preocupação mas que não havia havia um total desconhecimento de relação dessa poeira com a potencialidade de adoecimento tanto para câncer quanto para doenças relacionadas ao amianto essa potencialidade na população que vive no entorno então isso também é um papel da saúde pública para que a gente possa esclarecer na população sobre os malefícios ou pelo menos o tipo de exposição que ela pode estar exposta eu diria a gente nós no Brasil temos vários exemplos a Bahia tem um exemplo de chumbo por exemplo abandonado por uma indústria que se espalhou para uma cidade inteira aqui mais para mostrar são dois membros da Abreia lá do Rio de Janeiro fizemos uma vigilância junto com esses trabalhadores e uma coisa interessante que eu jamais imaginei que ao lado de uma fábrica de amianto na cidade do Rio de Janeiro uma fábrica de fibrocimento num terreno esverdeado chega a denúncia na Secretaria de Saúde de que havia amianto enterrado nesse terreno um terreno que não pertencia ou enfim a comunidade é que denunciou que havia amianto e aí então a Secretaria de Saúde foi fazer essa vigilância nessa vizinhança nesse terreno e o que nós encontramos foi realmente o amianto enterrado ao lado da fábrica quer dizer do ponto de vista da responsabilidade é óbvio que ela é da empresa e ao mesmo tempo nessa mesma empreitada junto com a Secretaria circulando a vizinhança e comunidade precarizada enfim por situações por problemas sociais nós encontramos então uma residência vendendo teiras e caixas d'água sem nenhum controle sem nenhuma formalidade ou seja de alguma maneira essas telhas saiam de dentro da fábrica provavelmente telhas que não seriam telhas de boa qualidade que não vai para o mercado formal e vai parar exatamente numa comunidade para venda a preços mas em conta onde a população fica exposta e a gente aqui já na parte da manhã deixou claro o risco que é existe uma resolução do Conama mostrando que é um resíduo perigoso e que deve ter todo o cuidado no seu manuseio e no entanto essa era a situação numa comunidade vizinha à fábrica mostrando claramente ali telhas sendo vendidas de forma de forma clara afrontando qualquer processo de segurança digamos assim ou processo de algum controle de um material perigoso a exposição ambiental é uma exposição que a gente tem apontado como uma exposição importante a exposição ocupacional ela apesar de ter um controle a gente já mostrou e já viu a quantidade de doentes que a gente tem nesse país relacionados ao ambiento e o custo disso para o SUS o custo para a previdência social mas é importante dimensionar o custo disso e o impacto disso na população que fica exposta aí a gente tem um quadro que mostra as diferentes potencialidades e possibilidades de exposições ao ambiento e esse é um trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul pela Secretaria de Saúde onde entrevistou familiares de pessoas que faleceram por mesotelioma e o que se encontrou ali foi que 61% das famílias entrevistadas não apontavam trabalho ou algum tipo de trabalho com exposição ao ambiento apenas 17% afirmavam 22% afirmavam ter trabalhado o seu parente o seu familiar que havia falecido de mesotelioma ter trabalhado na indústria do ambiento o que significa o seguinte aquelas pessoas que morreram isso o INSS mostrou claramente hoje de manhã essa relação fica claro que boa parte das pessoas que morrem de mesotelioma não tem uma história de exposição explícita às vezes nem lembram que moraram vizinhos de uma fábrica ou nem sabem exatamente o que significa o que é amianto o que é asbesto os estudos internacionais e ainda o trabalho ambiental eu não vi publicado em revista científica aqui no Brasil ainda mas esses foram os trabalhos que eu pude selecionar esse educário mostra claramente um estudo com 2.913 pessoas ambientalmente expostas ao lado moradores ao lado de uma fábrica e o resultado mostra que 88 casos de mesoteliomas diagnosticados 83 eram vizinhos da fábrica e 4 eram ex-trabalhadores ou trabalhadores com exposição ocupacional e no grupo controle que era um grupo sem história de exposição fora dessa região apenas um caso o que significa dizer o seguinte há um incremento de casos de mesotelioma na maior parte dos estudos onde você tem exposição ambiental definida principalmente os estudos no entorno de fábricas aqui alguns outros estudos mostrando ocorrência de mesotelioma em residentes próximo à fábrica de cimento esse aqui 48 necrópses de residentes próximo à fábrica de fibra de cimento 7 pessoas apresentavam asbestose o que não é comum porque a bestose tem uma relação muito mais ocupacional que a dose dependente isso significa que havia ali naquela situação provavelmente uma exposição muito intensa e vários outros estudos mostrando aumento de câncer de pulmão em vizinhos e aumento da mortalidade por câncer de pleuro a literatura internacional é repleta de informações científicas sobre a exposição ambiental e mostrando o adoecimento dessas exposições esse é um estudo na verdade uma análise da mortalidade do Brasil foi feita pela equipe lá da Feocruz no qual eu participei foi publicado nessa revista e uma análise simples de 2.384 mortes por mesotelioma no Brasil isso o ministério já mostrou agora na parte da manhã mostrando claramente uma linha de ascendência da mortalidade brasileira o que acompanha a maior parte dos países industrializados que utilizaram amianto e que fica claro que esse aumento dessa mortalidade tem uma relação enorme com o consumo esse gráfico foi mostrado hoje pela manhã exatamente eu quero reforçar que o período de latência dessa população que fica exposta de 40 anos na sua média o que significa que os trabalhadores que ficaram expostos na década de 80 e que teriam entre 20 e 30 anos eles vão ter o seu mesotelioma 40 anos depois ou seja em 2020 o que significa dizer que se o Brasil banir hoje o amianto nós ainda teremos uma curva ascendente de mesotelioma no Brasil pelos próximos 40 anos ou seja o custo disso vai se prorrogar durante um tempo enorme na medida em que a gente posterga o banimento do amianto no Brasil isso só para mostrar também reforçar a distribuição por região no Brasil claramente um aumento de número de diagnósticos na região sul e sudeste o que significa dizer que esses diagnósticos tem relação com o número de trabalhadores mas também tem pelo fato de você ter melhores condições de diagnóstico nessas regiões provavelmente região centro-oeste nordeste norte como o mesotelioma é de diagnóstico difícil precisa de ter um bom centro de referência parte desses trabalhadores devem morrer sem ter o diagnóstico definitivo no seu atestado de óbito aqui só para comentar a Fiocruz tem feito estudos de laboratório com testes ensaios de cometa estudos que são todos financiados pelo o outro é financiado pelo CNPq os estudos da fundação de são todos financiados por órgão do governo não há financiamento do setor privado e são estudos aí por exemplo mostrando alterações no sangue de trabalhadores expostos comparado com trabalhadores não expostos e que há um aumento de danos pelo ensaio de cometa isso é só um exemplo tem tese monografias mostrando esse aumento de dano celular e dano de DNA em trabalhadores que ficam expostos ao amianto comparado com trabalhadores ou com populações que não tem essa exposição intensa relacionada ao amianto aqui só para a gente ir encerrando nós tivemos nesse período de 10 anos um acompanhamento de 191 trabalhadores expostos 48 diagnósticos 15 óbitos asbestose mesotelioma uma das nossas colaboradoras na vigilância que é uma ex-trabalhadora a dona Rosa que aparece na foto está incluída infelizmente nesses óbitos foi a fundadora da Associação Brasileira do Exposto Aumento no Rio de Janeiro e uma outra coisa que eu queria demistificar também é de que a indústria durante um certo período apregoou que os casos que a gente vem diagnosticando são os casos anteriores de 1980 ou seja o trabalhador ficou exposto antes de 1980 que não havia uso controlado que portanto os casos de hoje seriam esses como tem esse período de latência boa parte desses trabalhadores realmente começaram a sua vida laboral nos anos 70 agora nós fizemos um levantamento mais recente e sete desses nossos trabalhadores que a gente acompanha sete pessoas foram contratadas no setor da indústria depois dos anos 80 e desses dois nós já tivemos desses sete casos nós já tivemos dois óbitos por doença relacionada a amianto exatamente após ser empregado após os anos 80 nós teríamos muito mais a colocar mas eu quero deixar aqui claro a posição da fundação Oswaldo Cruz nós não utilizamos amianto atendendo a recomendação do ministério da saúde nas nossas obras internas e vamos continuar na luta tentando diagnosticar e ajudar esses trabalhadores que boa parte deles quando chegam no nosso ambulatório ou já estão desempregados são ex-trabalhadores que já estão aposentados e muitas das vezes não tem um plano de saúde não tem um amparo e recorre ao SUS exatamente esse gasto que o doutor guilherme franco neto mostrou pela manhã então eu queria aqui agradecer então a possibilidade de poder apresentar estou à disposição para as perguntas doutor guise a ministra não sim está bem se a vossa excelência me permite como pesquisador da Fiocruz talvez o ilustre expositor pudesse dizer qual é a relação existe uma segurança na relação de causalidade da constatação no Brasil nos diversos cantos do Brasil de determinado tipo de doença que pode ser causado pelo asbesto enfim essa relação ela é segura nos dados oficiais ou essa é uma situação muito difícil de ser diagnosticada com segurança nesse contexto de dinamicidade ou periodicidade muito curta de presença dos trabalhadores na indústria do amianto como que essa relação a relação do amianto com o mesotelioma que é um câncer muito específico um câncer raro no início do século XX ele tem uma relação muito direta com o amianto 90% 95% tem relação com o amianto por isso o amianto o mesotelioma tem sido utilizado pelas instituições de saúde pública na Europa por exemplo como um bom indicador de exposição ambiental porque boa parte dos casos quase que metade não tem uma história explícita de exposição ao amianto daquela maneira como eu falei morei ao lado de uma fábrica o amianto foi muito utilizado como é nos países latinos enfim a nossa cada vez que a gente freava o carro liberava amianto não há uma exposição ambiental difusa uma parte não tem como lembrar mas o mesotelioma tem sido exatamente isso o câncer de pulmão por exemplo alguns estudos mostram uma relação também de uma fração atribuída à exposição amianto alguns em torno de 10% então o câncer de pulmão que é um câncer muito mais frequente você tem um percentual se a gente pegar o volume de câncer de pulmão no Brasil que a maior parte dele é causada pelo tabaco você tem uma fração que também é causada pelo amianto agora na sua pergunta a asbestose essa sim é específica da exposição amianto você não tem uma lesão de fibrose pulmonar do tipo da asbestose que não seja causada pelo amianto então essa eu diria é a mais específica delas e que alguns estudos mostram esse tipo de fibrose em população que não trabalhou diretamente com amianto ok como anunciei no início da audiência as sustentações as exposições poderão ser suplementadas e deverão ser suplementadas por trabalhos por memoriais sem necessidade da intermediação do profissional da advocacia as entidades que aqui comparecem poderão diretamente apresentar esses memoriais para encerrar essa primeira parte do período vespertino dou a palavra ao doutor Erickson Bagatin professor da área de saúde do trabalhador da Unicamp que falará também pela confederação nacional dos trabalhadores na indústria CNTI e pelo instituto brasileiro de Crisotila apenas antes da fala do expositor registrar a presença do deputado estadual Marcos Martins que é sindicalista e tem formação em administração de empresas e integra o partido dos trabalhadores Boa tarde a todos inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite dos senhores para que a gente pudesse trazer para essa discussão aquilo que é uma obrigação nossa de dentro da universidade acho que a universidade tem entre as suas missões produzir conhecimento e fazer com que esse conhecimento atinja a sociedade e nada melhor do que aqui que esta casa que representa a corte superior do nosso país representando a sociedade de uma forma bastante convincente então eu agradeço essa oportunidade que essa é a nossa missão eu acho que durante a manhã e agora a tarde a gente está percebendo uma polarização eu gostaria que ficasse entendido aqui senhor ministro senhores ministros que o nosso objetivo aqui é trazer o conhecimento científico para que isso possa de uma certa forma contribuir para que o embasamento das suas decisões esteja a mais rigorosa e científica possível eu sou um dos responsáveis pelo projeto asbesto e a questão que a gente coloca é a seguinte bom em primeiro lugar o que é o projeto asbesto então é o mais abrangente estudo epidemiológico já realizado no Brasil com uma metodologia adequada para que a gente pudesse avaliar os efeitos na saúde decorrentes da exposição ao amianto esta é a razão desse estudo e por que que ele foi feito porque o Brasil já usa o amianto há mais de 100 anos como os senhores viram pela manhã é o terceiro maior exportador do mundo tem milhões milhões de coberturas tem mais de 50 mil trabalhadores que já foram expostos apenas na atividade da mineração e do fibrocimento e nenhum estudo com uma metodologia adequada até 1996 então esta é a razão por que que a universidade se lançou para fazer esse tipo de investigação o projeto asbesto ele começa com uma primeira parte que é essa que está aí nós num primeiro momento olhamos para morbidade quer dizer as pessoas que adoecem e a mortalidade as pessoas que morreram por causa do asbesto nesse período de 1940 a 1967 desculpe a 1996 e a pesquisa dentro da universidade mesmo fora dela a gente planeja executa e divulga e a nossa divulgação está aí esse estudo foi publicado numa revista das mais importantes da Europa do Reino Unido que tem um grande impacto dentro da literatura científica então cumprimos com a nossa obrigação de elaborar executar e divulgar nos melhores fóruns internacionais essa pesquisa a minha figura aí eu estou colocando o porquê que eu fui conduzido ao coordenador deste projeto eu tenho como linha eu sou um médico eu sou um pesquisador e a minha linha de pesquisa é sobre doenças respiratórias ambientais e ocupacionais eu sou um pneumologista e dentro da universidade eu tenho essa linha de investigação há mais de 25 anos já publiquei eu tenho uma publicação expressiva que está aí nos diapositivos já ajudei o governo já participei de comissões dentro do governo para elaboração de algumas normas especialmente de incapacidade de disfunção nas pneumoconioses e ainda sou coordenador de um ambulatório dentro da Unicamp há desde 1989 eu coordeno esse ambulatório que atendemos esses pacientes com possíveis doenças respiratórias originadas no ambiente de trabalho o projeto asbesto na primeira fase ele teve essas instituições são professores são pesquisadores dessas instituições as três principais instituições públicas as universidades públicas do estado de São Paulo a Fundacentro o professor Eduardo Algrante da Fundacentro participou de um determinado período dessa investigação e nós também buscamos o apoio da divisão de geologia do Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo com o intuito de aprimorar a nossa investigação nós fomos em busca de quem sabia muito sobre esse assunto que éramos pesquisadores especialmente do Reino Unido e do Canadá então nós buscamos apoio da professora Margarete Beckleick que é professora emérita de epidemiologia biostatística e saúde ocupacional da Universidade de McGill de Montreal no Canadá do professor John Corbett McDonald que é um professor emérito do Imperial College de Londres uma das maiores autoridades nesse assunto e do professor Nestor Miller que é o chefe da divisão de doenças e radiologia torácica da Universidade da Colúmbia Britânica em Vancouver para poder fortalecer a nossa metodologia de investigação aqui eu coloco para os senhores então o intuito do projeto Asbesto numa primeira fase nós investigamos os trabalhadores da mineração e numa segunda fase nós fizemos a continuação dessa investigação dos trabalhadores e também foi realizada esta primeira parte que o professor Mário Terra Filho comentou anteriormente que é o estudo sobre o impacto ambiental na primeira fase eu fui o coordenador desculpe na segunda fase o professor Mário Terra Filho como está colocado quais foram os dois períodos o primeiro projeto ele foi realizado entre 1997 até o ano 2000 o segundo projeto de 2007 a 2010 e teve um financiamento dessa ordem de valores que os senhores estão vendo aí na primeira fase quase dois milhões de reais e na segunda fase dois milhões e meio conforme o professor Mário Terra colocou totalizando é um item importante aproximadamente quase cinco milhões de reais para o nosso país para a pesquisa brasileira isso é muito dinheiro então esse dinheiro tem que ser usado com bastante cuidado a fase um e a fase dois este aqui é uma colocação que eu considero da máxima importância para o entendimento dos senhores que é o seguinte é a caracterização de um estudo longitudinal eu estou pegando especialmente uma população que eu vou mostrar com mais detalhes que ela é admitida na empresa a partir de 1980 e nós seguimos essa população até 2010 então isso é um período de observação de 30 anos com dois estudos de intervenção caracterizando então dessa forma o estudo epidemiológico do tipo longitudinal que são os mais robustos do ponto de vista científico são estudos que tem a maior consistência porque eles tem o maior poder estatístico e tem as suas desvantagens tem um custo extremamente elevado um custo alto e muito tempo para a gente realizar então dá uma ideia para os senhores da dificuldade no nosso país de a gente realizar estudos dessa magnitude objetivo quais foram os objetivos que nos nortearam nós queríamos saber de maneira muito simples o que é que aconteceu com esses trabalhadores da mineração eu vou mostrar para os senhores depois como é que nós caracterizamos essa população de estudos além esse objeto principal nesses trabalhadores se a gente fizer uma avaliação clínica uma avaliação radiológica e da capacidade respiratória quais seriam os eventuais efeitos na saúde decorrentes dessa exposição é um grupo bastante específico são mineiros nós temos como os objetivos secundários nós tínhamos por exemplo uma informação da empresa que o minério explorado na Bahia tinha contaminantes como anfibólios que os senhores já viram várias colocações sobre os tipos de asbestos mas na mina de Canabrava era só crisotila essa é uma informação que vem da empresa então como objetivo secundário nós fizemos um contato com a geologia do Instituto de Pesquisa Tecnológica para que eles fizessem uma avaliação bem detalhada para que pudesse confirmar essas informações e além disso também os senhores viram aqui várias exposições sobre a questão da exposição senhores ministros tem três pontos que os senhores precisam atentar é o agente a exposição e o efeito na saúde para que a gente tenha alguma relação a concentração de fibras no posto de trabalho é um dado fundamental a doutora Irene fará uma apresentação sobre esse tópico portanto eu não vou entrar em detalhes mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para esses três enfoques os tipos vários tipos de asbestos as concentrações que essas pessoas ficaram expostas e a medição disso ao longo do tempo então para isso nós analisamos a concentração de fibras por centímetro cúbico de ar durante um longo período nesses dois projetos nesses dois períodos desse projeto aqui é só um diapositivo para mostrar a localização das minas a mina do sul da Bahia em Poções São Félix a mina de São Félix e a mina de Minasul que já foi mostrada aqui em outras apresentações e esta aqui é a caracterização da nossa população de estudo nós avaliamos 4.220 trabalhadores e este aqui é um diapositivo para mostrar para os senhores como é que essa população de estudo foi composta então para ficar bastante claro aquela primeira parte o grupo 1 vamos chamar assim são trabalhadores da Bahia são cerca de 195 trabalhadores que foram admitidos lá de 1940 a 1967 eles têm exposições a dois tipos de asbesto a crisotila e a tremolita as concentrações médias de fibra são dessa ordem de valor 20 fibras por centímetro cúbico de ar e essa mina foi fechada em 67 o grupo intermediário são trabalhadores já admitidos na mina de Canabrava em Goiás eles têm esse número 3021 a exposição somente ao crisotila e tem essas concentrações de fibras o detalhe o cenário aqui é que a partir de 1977 começaram a implementação das medidas de proteção coletiva que se concretizaram a partir de 1980 e o terceiro grupo é esse que eu comentei que são trabalhadores admitidos após 1980 onde essas medidas de controle de exposição foram efetivamente implementadas então esta é a população que nós fomos investigar o agente já está aqui já foi colocado de várias formas e a única coisa que eu vou acrescentar é que os anfibólios um dado do IARC do Instituto de Pesquisa em Câncer de 2004 mostra claramente ninguém comentou esse assunto que o anfibólio tem uma toxicidade muito maior do que a crisotila especialmente para o mesotelioma a população de estudo que eu mostrei para os senhores de poções pode ser bem avaliada por esse diapositivo que já foi também aqui mostrado mas claramente mostra as condições de trabalho nessa mineração de 1940 a 1967 isto aqui caracteriza um ambiente com alta concentração de fibras e sem nenhum controle dessa exposição essa é a fase intermediária trabalhadores que foram admitidos a partir de 1967 já na mina de Cana Brava nos primórdios dessa mineração também o controle dessa exposição não era executado de maneira adequada e esta é a realidade atual a gente vê esta aqui é uma seção de filtros que são os trabalhadores admitidos após 1980 um controle bastante expressivo dessas concentrações de fibra o nosso o nosso estudo então dessa forma ele fica caracterizado como um estudo longitudinal agora avaliando esses trabalhadores de 1940 a 2010 exatamente da mesma forma que foi feito no estudo ambiental nós fizemos uma avaliação clínica desses trabalhadores eles foram submetidos a radiologia a raio-x do tórax e a tomografia e foi feita uma avaliação da função pulmonar a concentração de fibras ela foi feita de acordo com esta norma da BNT através de coleta eu vou mostrar para os senhores um amostrador fazendo a coleta deste ar no trabalhador e ela medida por análise por microscopia ótica de contraste de fase e a avaliação do tipo de fibra nesse minério que foi feita pelo instituto de pesquisa tecnológica esse aqui é um diapositivo para mostrar esta avaliação esse trabalhador ele tem uma bomba coletora que fica colocada na cintura e tem um coletor a um nível do trato respiratório esse monitoramento é para que se faça o cálculo da concentração de fibras por centímetro cúbico de ar durante as jornadas de trabalho os nossos resultados então naquele grupo da Bahia naquelas condições nós encontramos essa situação são 195 trabalhadores avaliados encontramos 16 casos de asbestose nos trabalhadores da mineração a partir de 1968 que tem que o mineral é apenas a crisotila nós de 3.021 trabalhadores foram identificados 48 deles com asbestose e no grupo de trabalhadores após que foram admitidos após 1980 nenhum caso de asbestose foi identificado em relação as placas pleurais nós temos esses resultados de novo de 195 trabalhadores 74 deles uma ocorrência de 38% desses trabalhadores com placas pleurais 2.7 nos trabalhadores do período intermediário e em dois indivíduos admitidos após 1980 nós identificamos placas pleurais caracterizando o ponto 2 percentual este aqui é um dos pontos bastante polêmicos que é a questão do câncer então aqui tem um dado importante na primeira fase de estudo nós tivemos três casos de câncer identificado durante a avaliação da morbidade quer dizer quando nós fomos avaliar do que esses trabalhadores adoecinho nós encontramos três casos e no estudo da mortalidade nós encontramos quatro indivíduos e o nosso estudo de mortalidade tem uma característica que é um diferencial não vou entrar em detalhes mas os estudos de mortalidade no Brasil se baseiam no atestado de óbito apenas nesse estudo além do atestado de óbito nós fazíamos entrevista com a família e análise de prontuários dessa forma encontramos quatro casos e apenas um caso de mesotelioma foi identificado no estudo da mortalidade era um trabalhador da baía de poções cuja família informou e o atestado de óbito colocava hemorragia digestiva alta e na investigação viu-se que era um mesotelioma de peritônio com metástase para o aparelho digestivo e consequentemente a doença na segunda fase do projeto não foi feito estudo de mortalidade por razões metodológicos e nessa nós encontramos seis casos de câncer de pulmão o que que nós podemos desses estudos esse estudo não foi dirigido ele não foi utilizado para estabelecer o nexo causal porque esta é uma questão bastante controversa dentro da literatura científica quando que o câncer é decorrente apenas pela exposição ao asbesto quando tem outros fatores contribuintes então isto é um assunto que necessita de investigação específica então neste estudo nós não tivemos dados suficientes para que a gente pudesse estabelecer essa relação causal a concentração de fibra no posto de trabalho você já virou aqui é da ordem de 0,1 fibra por centímetro cúbico de ar e ela variou nesse intervalo de 0,09 a 0,0869 a investigação do corpo do minério pelo IPT não identificou asbesto anfibóleo asbestiforme na mina de Canabrava então como discussão final eu queria deixar essa situação que nós encontramos ficou muito claro que após essa implementação dessas medidas de proteção coletiva a partir dos anos 80 não foram essas ocorrências das doenças elas foram muito muito reduzidas quando a gente compara com os outros dois grupos uma redução bastante expressiva outra coisa que eu queria deixar bastante enfatizada para os senhores é isso de novo eu gostaria de reforçar é um estudo longitudinal são 30 anos de observação dessa população com duas intervenções então isto é um estudo que nós reputamos como de muito poder estatístico e o que nós observamos nessa exposição apenas ao crisotila nesse nível de exposição que variou nesse período de duas fibras por centímetro cúbico de ar a 0,1 fibra não foram observadas doenças do pulmão e apenas dois casos de placas pleurais foram identificados nesta casuística aqui está reforçado que o estudo epidemiológico longitudinal é o mais abrangente já realizado em nosso meio e a conclusão final é esta que a exposição apenas ao crisotila em baixas concentrações resultou nessa expressiva redução de casos depois da exposição controlada eu gostaria de agradecer a oportunidade e enfatizar mais uma vez a nossa gratidão pela possibilidade de trazer este conteúdo científico para que eu pudesse ajudá-los nessa decisão muito obrigado muito bem estou sem querer abusada mas a gente é tão rara a oportunidade de ver tantas exposições importantes e interessantes que nos movemos aí também por esclarecimentos bom da exposição que o ilustre expositor fez doutor erickson o que se pode constatar é que mudou a situação segundo ele que me parece que é membro do instituto brasileiro de crisotila que parece que também financiou essa pesquisa esse trabalho é um dos financiadores que mudou a situação na fábrica mas que na cadeia de consequências na utilização do produto inclusive nos rejeitos essa questão nenhum estudo e nada teve capacidade de alterar essa realidade me parece que esse foi um ponto que ficou evidente também pelo do que se pode concluir também da exposição do ilustre doutor erickson é que a norma do INSS que estabelece o que concluiu e que estabeleceu que a a a a aposentadoria de pessoas que trabalham nessa área não precisam mais ser de 20 anos agora pode ser de 30 ou 35 porque o problema dos trabalhadores na indústria que são aqueles que ficam classificados como e dispostos ao risco já não existiria mais esse é um outro ponto que me parece que ficou e também insisto naquela questão do motivo que eu gostaria ainda de saber do motivo pelo qual essas pesquisas na fábrica e nos arredores da fábrica estão estritamente vinculadas a membros do Instituto Brasileiro de Crisotila ou coisa enfim pessoas dessa área mas não aberto para as pesquisas ou mesmo para o Ministério da Saúde desenvolver o seu trabalho de acordo com a regulamentação que havia estabelecido e que foi objeto de impugnação no Superior Tribunal de Justiça senhor eu vou responder uma questão por favor o senhor me pontue porque assim olha veja bem o senhor viu a dificuldade que é realizar esse estudo então veja bem um estudo ele tem que ser muito bem planejado então o que nós decidimos vamos começar pela mineração o senhor imagina só para os senhores terem uma noção deslocar uma equipe de pesquisadores de São Paulo para o sul da Bahia para o norte de Goiás a logística disso porque veja bem os trabalhadores que estão na ativa é muito fácil a gente recruta e eles vêm e aqueles outros tantos que já saíram como é que nessas regiões ele trabalha na mina a grande maioria deles quando sai da mina eles voltam para a zona rural então nós já sabíamos dessa dificuldade então do ponto de vista científico para a gente não querer fazer uma coisa de mais abrangente e não fazer nada é preferível que a gente planeje então o nosso planejamento inicial foi vamos avaliar os trabalhadores da mineração numa segunda etapa se possível vamos avaliar outros tipos de exposições mas nós precisávamos sabe fazer essas coisas com bastante coerência porque senão de novo fica panfletagem não tem o fundamento científico então isto foi inclusive orientação do pessoal externo olha para de sonhar alto faz uma coisa por vez bem feita profunda e depois vai envolvendo outras situações a questão do financiamento o senhor colocou na colocação do professor Mário Terra filho a minha opinião pessoal pessoal se é o responsável pelo grande atraso da investigação científica no país o que que tem o dinheiro privado de diferente do público então o senhor veja bem os países que avançaram na pesquisa científica eles também tiveram a Coreia é o exemplo mais em 1950 acabou de sair de uma guerra investimento maciço hoje é o quarto quinto país do mundo na área científica então eu agora veja bem como é que foi feito foi buscado o financiamento na FAPESP que é a fundação de amparo a pesquisa do estado de São Paulo e foi feito um convênio de cooperação técnico-científica entre a não foi o IBC o IBC está aqui por uma outra questão foi entre a mineradora e a universidade administrado pela fundação da universidade a gente não põe a mão nesse dinheiro então acho que essas questões precisam ficar bastante esclarecidas então não sei se eu respondi agora obviamente o desafio nosso seria avançar nessas investigações só uma pergunta o senhor é membro do instituto brasileiro não sou meu sou professor da universidade da Unicamp da Unicamp que me traz uma recordação muito grata do professor Aristodemos Pinotti que foi reitor da Unicamp e que contribuiu muito para a elucidação da controvérsia sobre a interrupção da gravidez no caso de anencefalia e o resultado alcançado a uma só voz no âmbito do plenário suspendo a sessão a audiência suspendo a audiência por 15 minutos e retornaremos logo a seguir do plenário do plenário do plenário fin